Fala, fala, curiosidade. Aqui, a gente vai lutando com mais uma parte de 1.64. Essa fase que as moscas são cabulosas. Nessas duas fases que vai vir nesse vídeo, as moscas são cabulosas. Eu não gosto dela. Antigamente tinha medo. Ficava assim por meia-noite depois que eu jogava Tune. Então é isso aí, deixa aquele like, fota, comentários, curta nossa página no Facebook, siga a gente nas redes sociais. E no meu Twitter, quem quiser. Twitter não, Instagram, eu não uso Twitter. E é isso, curtem o vídeo, falou, fui e um grande abraço do queridinho Sede Bell. Fui, fui. Fui, Fui. E aí, vamos. Fui. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.